Estou bando. Para o que? Não, pode parar com isso, cara. Pode parar com isso. Tabita? Oxi. Menina, o que aconteceu com você, Tabita? Volta aqui. Acorda, menina. Levanda. Ah, que bacana, senhora. Puxa, como a senhora pegou o meu telefone? Não, essa minha filha, ela é muito esperta. Ela está trabalhando, de fato, ela trabalha durante o dia todo, né? Mas é uma menina bastante esperta e olha o que eu falar para ela, ela vai adorar. Sim. É só para ajudar na lanchonete? Quantas vezes por dia? Por semana, aliás. Ah, todos os dias? À noite? Ah, não, poxa. Porque ela trabalha de dia. Com certeza, a noite vai ser o canal para ela, porque ela só trabalha de dia, então a noite não faz nada, não vai interferir. E com certeza, ela vai querer muito esse trabalho. Não passa para ninguém. Qual que é o preço que a senhora está pagando aí? Ah, é? 250 reais? A cada 15 dias, 250 reais? Ah, sim. Tá bom, então. Depois a senhora me liga aqui. Tá, mas ela vai sim, com certeza. Com certeza, tá? Segura aí que eu vou falar para ela, que com certeza ela fica alegre, ela vai sim. Tá, tchau. Oi, pai, tudo bem? Cheguei. Oi, minha princesa. Tudo bem? Você chegou? Já. Ô, filha, que bom. Filha, que você chegou, cara. Eu estava falando com a mulher aqui, que ligou para mim. Eu não sei nem onde ela pegou o telefone. Filha, é o seguinte, a mulher precisa de uma pessoa para ajudar na lanchonete, paga 250 reais a cada 15 dias, à noite, filha. E eu falei que você vai. Ah, eu achei que era para você, é para mim? Não, para você, filha. Eu falei para ela que eu conversei com ela, porque eu falei que você estava no trabalho, né? Agora, já que você chegou no trabalho, né? Vai dar tempo que você tomou um banho, uma relaxada e você vai, filha. Não, pai, eu não vou, não. Não, filha, você tem que ficar. Eu acabei de tirar do trabalho, eu estou cansada, estou com dor de cabeça. Filha, eu não entrovi isso, eu não entrovi isso de você. Você vai sim, senhora, porque o negócio é o seguinte, você tem que me ajudar, a minha academia está atrasada, eu tenho que pagar a minha musculação na academia, tá? Além disso, filha, você tem que me ajudar aqui dentro de casa. Mas eu não ajudo, senhor, não é em casa. Tudo bem, você ajuda, mas quanto melhor, mais dinheiro é melhor, não é verdade? O que você vai fazer à noite? Vai dormir, ficar sentada? Eu tenho que descansar, pai. Eu acabei de tirar do trabalho. Pai, eu estou morrendo de dor de cabeça, hoje o dia foi estressante para mim, eu não estou legal. Tá bom, o dia foi estressante para eu dizer, então eu vou arrumar um remedinho para você e você vai tomar um banho, trocar essa roupa e descansar um pouco e daqui logo mais. Você vai lá, a minha palavra não volta atrás, eu falei para a mulher que você ia. Que cara que eu vou ficar? Com a cara no chão, né? Dê a certeza que minha filha ia começar hoje. Ah, não, minha filha está cansada. Não, não, isso é banho. Nossa, mas vai. Pai, quem que gosta é essa? Mais do que eu trabalho. Vai tomar um banho, cara. Eu vou pegar um remédio para você. Nossa, isso é muito legal. Que dor de cabeça é essa, hein? Que dia estressante. Talita, eu não acredito. Você está aí sentada na cama, filha. Pai, eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu não mandei você tomar banho, cara. Você está achando que eu estou de brincadeira com você, Talita? Pai, eu estou morrendo de dor de cabeça. Pai, eu não estou bem. Como que eu vou começar a trabalhar em outro lugar? Agora, por causa de uma dor de cabeça, você não vai trabalhar. Quantas vezes eu trabalhei com dor de cabeça, com febre? E quantas vezes eu trabalhei gripado? Nunca morri, eu estou em pé. Agora você? Ai, eu estou com dor de cabeça. Ai, eu não consigo. Guria, vai tomar banho. Pai, você não me entende. Vai ser uma. Eu não estou bem. Estou falando para você que eu não estou bem. Eu preciso, acho que, ir para o hospital. E você está brigando comigo. Você precisa do seu trabalho. Eu falei para a dona que você ia garantir o seu emprego lá. E você vai ter que ir. São R$450,00 por mês. R$250,00 a cada 15 dias. E eu preciso desse dinheiro. Porque eu estou ficando apertado. Sabe, eu tenho que pagar. Eu já falei para você. Academia. Tem que fazer uma viagem. Entendeu? E agora com o quê? Agora só eu que vou bancar a casa inteira? Está certo que você me ajuda. Mas não é o suficiente. Agora, por causa da sua palavra. A palavra que você deu para ela. Eu tenho que ir. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu não quero blá 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 nem coberta. Se vira, cara. Eu já arrumei o remédio para você. Está lá no meio da mesa. Vai lá tomar o seu remédio. Está lá. Deixei reservado lá. Não quero desculpa. E eu vou te esperar lá na frente. Quero ver você resolver esse problema hoje. Você vai trabalhar assim, senhora. Agora vem com frescura de tão doente, tão doente. Que doente o quê, menina? Crie vergonha nessa cara? Nossa, ele nunca me entende. Ai, que dor de cabeça. E ele ainda quer que eu vou trabalhar ainda hoje à noite. Ai, eu não entendo isso do meu pai. Meu Deus. Nossa, que dor de cabeça. Ela tem que confiar se ela saiu desse quarto, hein, gulia? Porque eu achei que você não ia para o serviço. Você ia ficar aí. Tá, eu acho que... Oh, meu Deus do céu, cara. Será que essa gulia desmaiou mesmo de verdade? Ou está se fingindo, cara? Só para me trabalhar? Talita, Talita. Poxa vida, viu? Alô? É da emergência? É o seguinte, eu preciso de uma ambulância aqui na minha casa. A minha filha, ela está fazendo o trabalho dela. E eu acho que ela desmaiou, passou mal. A menina... O batimento cardíaco dela está abaixo aqui, pelo jeito. Não, eu vou passar o endereço? É. É na Rua das Flores, 333. Aqui no bairro... É, no bairro Cabriúva. Cabriúva. Isso, isso. Manda a ambulância agora, moça. Porque eu não sei o que está acontecendo com ela. Tá bom? Não sei se ela está fingindo ou se é de verdade mesmo. Estou aguardando. Está ótimo. Calma aí, porque agora a ambulância está chegando para você. Agora com essa gulia... Como que... Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou perder esse dinheiro por causa dessa tonta que está desmaiada aqui. Ai, Thalita, é só por Deus, viu? Cara, eu vou te falar. Se você não estivesse com essa... Essa merda que você tem em toda a vida... Ó, você viu o stack que você fez? Um programa que você criou para mim? Com esse negócio de emagrecer. Tomando esses remédios. Tomando essas coisas aí que você compra. Para baixar a barriga. Para ficar fit. Olha o prejuízo que você me trouxe, Thalita. Pai, isso não é nada disso que você está falando. Cara... É de tanto eu trabalhar, que todo dia você não trabalha... Não vem, não vem, não vem passar desculpa não. Para me manter você. Thalita, não vem passar desculpa. Porque esse AVC, esse AVC que te deu aí, foi por conta desse suprimento que você toma alimentar aí, quer ficar com a barriga chapada. Agora você viu o problema que você causou para mim? Você viu na bucha que eu estou agora por causa de você, cara? Agora eu estou enrolado. Por quê? Você ia começar a trabalhar hoje. Eu falei daqui 15 dias, Thalita recebe. Eu consigo pagar a dona da Natura que faz dois meses que eu não pago para ela. Ela vai pegar esse dinheiro e já paga a Natura. Entendeu? Já pago o meu barbeiro também que eu tenho... Nem tirei a barba com ele porque estou devendo para o cara. Então eu estou contando com esse dinheiro agora você, por causa da sua vaidade, eu tomei a tarqueta. Mas você pode muito bem trabalhar, você sabia? O quê? Eu não acredito que você está falando isso para mim, guria. Eu não acredito que você está falando isso para mim, para eu trabalhar, guria. Rapaz, eu mais que eu já mantenho essa casa aqui. Entendeu? Ai, pai, vai trabalhar. Você quer que eu trabalhe para quê? Para te sustentar? Você que causou esse problema. Você que foi atrás desse prejuízo todo, cara. Ah, eu posso fazer um tratamento, sabia? Que tratamento você pode fazer? E você quer que eu pague para você? Você quer que eu mexa na minha reserva, na minha economia que está no banco, para ajudar no seu tratamento? Você que causou isso, você se vira, tá vendo? Você se vira, cara. Hoje, eu vou ter que ligar para a mulher, que é o maior cara de taxa. Ai, minha filha teve um AVC e ela não vai poder trabalhar. Que coisa linda, né? Que coisa bonita, cara. E nisso, você nem pensou em mim também, tá? Porque você ficou com frescura aí. Eu garanto que aquele remédio que eu mandei você tomar, porque você estava com dor de cabeça, você não tomou para poder provocar isso aí, ó. Para poder ficar em casa. Você está tornando ele agora que você está aí, na cadeira de rodas. Sabe por quê? Você não vai fazer nada. Tá, você acha mesmo que eu vou contratar uma cadeira de rodas. Conhecendo você, eu acho, guria. Como o senhor pode falar uma coisa disso de mim? Fala o quê de você? Da sua própria filha. Ó, o negócio aqui. Eu não vou contratar ninguém para te arrumar, para te ajudar. Primeiro, eu não tenho dinheiro. Segundo, eu não vou mexer no dinheiro que está no banco. Aquela reserva é minha, tá? Você provocou isso, você aguenta a consequência. Ó, tem água na geladeira, tem comida feita lá, tá? Tem comida feita, então você se vira, tá? Você toma banho, eu acho que você dá conta de tomar banho, eu não estou nem aí, tá? Agora é o seguinte, melhor, eu quero que você saiba. Você vai tomar toda a medicação, porque você não vai... Se você estiver pensando que você vai me deixar na mão, ah, minha filha, você está enganado, que na mão eu não vou ficar não, tá? Você trata logo de melhorar, cara. Trata logo de melhorar, porque se você não melhorar, aqui você não vai ficar em cima da queda de roda, não. Nem que seja vendendo chip ou no terminal, você vai ficar aí. Você está bom para trabalhar, cara? Nossa, pai, você não tem noção de tudo que você está falando para mim, né? No momento, eu estou mais preciso de você. Eu já estou te ajudando. Eu só tenho você. Eu te levei no médico, Thalita. Quem te levou no médico? Foi o vizinho? Fica atenta, menina. Eu estou te ajudando, rapaz. Acabei de chegar com você, sabe? Não era para ele estar descansando, está dormindo, mas não. Estou aqui empurrando, empurrando, carrinho de roda com você por causa dessa situação que você me criou. E agora eu estou desfalcado financeiramente. Quem que vai me ajudar? Quem que vai pagar minha academia? Quem que vai pagar a mulher dos perfumes? Quem? Eu estava contando com você, rapaz. Olha o que você fez. Então, Thalita, você viu a situação, né? Eu não tenho nada. O que está acontecendo aqui? Não foi nada. Meu Deus do céu, velho. Quando coisa ruim não vem, manda o soldado dele, né? Para encher o saco. O que está acontecendo aqui? Você não está vendo sua sobrinha na cadeia de roda? É. Nossa, que minha irmã estivesse viva. Escutando tudo o que você está falando para ela. Que lindo, né? Você é uma mulher, a minha sobrinha. Primeiramente, sua irmã não está aqui, né? Ela já foi faz horas. Segundo, essa daí, ó, me trouxe um prejuízo. Essa daqui não. Essa daí, trouxe um prejuízo, sabe? Porque fica aí tomando remédio para ficar fit, tem um AVC, está na cadeia de roda. Agora, quem vai ajudar a me pagar as contas? Eu falo para o homem, você vai pagar as contas? Quem vai pagar os perfumes que eu comprei aí da mulher? Quem vai pagar? É o meu barbeiro. Quem vai pagar a minha academia? Você tem que viver para bancar ele. Não, você não tem que viver. Você tem que me ajudar, cara. E na hora pior da vida. Eu tenho uma reserva no banco, mas não é para cuidar doente, não. E na pior, no pior momento. Hoje, ela vai começar a trabalhar. Nossa, não sei por que você está me ajudando a minha sobrinha. Porque ela está na cadeia de roda, você está humilhando ela, falando as coisas para ela. Ah, presta atenção. Você é um monstro. Monstro por quê? Você é um monstro. Monstro porque ela vai trabalhar? Monstro porque eu estou falando para ter... Ela tem condições de trabalhar, só se eu não quero matar. Agora não tem, coitada, ela está na cadeia de roda, né? Agora não tem. Quem vai ter que se ferrar sou eu. Eu já estou acostumada com ele, ele é louco. Tá, eu louco, Thalita. Você me respeita, menina. Ei, você para de graça. Olha, quem está louco aqui? Você é louco mesmo. Você é um monstro. Se eu te falo uma coisa para você... Você não encosta em mim, não. Você está achando que você é quem? Eu encosta em mim uma coisa para você. Você vai se arrepender do que você está fazendo. Você vai se arrepender do que você está fazendo. Vai ser tarde demais. Por que vai ser tarde demais? Eu queria que minha voz é que você está... Vocês duas fariam do mesmo saco. É por isso que uma está defendendo a outra. Você é igualzinho, né? Tá, eu estou com o que? Fiz na ação. É a situação que você está, né? Você é a minha sobrinha, não é para você. Eu não estou me lembrando bem nada. Ninguém te chamou aqui para se intrometendo na família dos outros. Sabe? Agora, por que você está se intrometendo? Eu vou deixar a minha sobrinha aqui na situação. Não vou deixar, não. Ah, então... Você vai morar junto comigo, porque a tia vai cuidar muito bem de você. Ah, a tia vai cuidar de você. Então vai. Só que eu te falo uma coisa. Se você for com essa daí, você não entra mais aqui na nossa casa. Essa daqui não, porque eu tenho nome, tá? Você escolhe. Se você for, você não entra mais aqui. Porque a tia vai te dar de bom do melhor. Ah, tá. Então o tia Fernando, ele não vai... Vamos embora. Deixe-se em bolsa. Ele vai sofrer. Vai terminar na vida, tá? Você que não vai caçar a manga para chupar, não. O problema é que você vê se você é um... Você vai terminar na sua vida. Oh, você está saindo. Só que você não vai voltar aqui, cara. Ah, fica aí, seu monstro velho ridículo. Essas duas se merecem, cara. Eu quero que se lasque para lá. Não quero nem saber. Filha do céu, não se preocupa, filha. Eu vou cuidar muito bem de você. Eu vou fazer o seu tratamento. Você vai ficar super bem. Vai recuperar rápido, hein? Tia, muito obrigada. Eu vou por tudo que a senhora está fazendo por mim. De nada. Então vamos? Vamos. Olha, filha. Não repara na casa, porque a casa é humilde, o coração é gigante, tá bom? Tá bom, tia. Olha, que bom que a gente já chegou. Eu vou lá dentro tentar marcar seu tratamento. Mas a tia já está voltando. Fica aí, tá bom? Tá bom, tia. Eu vou guardar. Filha, eu tenho uma novidade muito boa para você. Você acredita? Eu liguei lá no Creia. Eu marquei o seu tratamento. Mas já, tia? Já foi rápido. Foi rápido. Eu não vou ler para você que vai ser rápido, que a tia está cuidando de você. Nossa, tia, muito obrigada, hein? Olha, não se preocupa como que a gente vai, tá? Não se preocupa se a gente vai de ônibus, de Uber. Não sei, mas eu sei que nós vamos fazer o seu tratamento. Tia, muito obrigada, hein? O que você era da minha filha? E a senhora já fazendo por mim, o meu pai jamais faria, tá bom? Olha, pode contar comigo para sempre, tá bom? Ó, o seu tratamento já está marcado. Amanhã, gente, já vai, hein? Fazer o seu tratamento que já, já, restou de tempo. Você está recuperada, andando, correndo, tá bom? Ai, eu amo você. Obrigada, tia. Tia, você pode parar aqui, por favor? O que você vai fazer, minha filha? O que você vai fazer? Fica na minha frente. Ah. O que você está fazendo? Quer que eu tire isso aqui? Pode. Eu andei treinando, ultimamente, lá no meu quarto. E olha só o que eu consegui fazer. Você vai cair, Thalita. Você vai cair, Thalita. Não, tia, eu não vou não, olha. Sério, você está andando. Você está andando, minha filha. Você viu, tia, quando eu já me recuperei bem, depois do tratamento? É o que eu falei, que era só questão de tempo. Você está andando, minha filha. Muito obrigada, meu Deus. Tia, muito obrigada por ter acreditado em mim, tá bom? Muito obrigada. Eu vou, minha filha. Obrigada. Nossa, minha filha. Você já fez um café? Oi, tia. Bom dia, já. Bom dia. Eu já não posso me atrasar, que é o meu primeiro dia no trabalho. Sério? Eu estou tão feliz que eu consegui, né? Você está feliz? Imagina eu. Ai, estou muito feliz. Obrigada, tia. Eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim, tá bom? Ó, nem precisa agradecer, tá bom? O que eu fiz foi de melhor pra você, tá bom? Tá bom, tia. Eu vou indo lá, vou deixar você tomando café, tá? Tá bom. Tchau. Tchau, vai com Deus, hein? Beijo. Pode ir pra mim lá, hein? Tá bom, pode deixar. Nossa, meu Deus. Muito obrigada mesmo. Ainda o pai dela vai se arrepender tudo o que fez. Mas obrigada mesmo, meu Deus. Vamos, tia, então a gente vai se atrasar. Vamos. Pira. Você não me viu, filha? Tentinha. Oi, filha. Tudo bem, minha filha? Nossa, mãe. Quanto tempo, filha. Você está andando, não está mais na cadeira de roda. Nossa, né? Agora eu sou sua filha. Minha filha, o negócio é o seguinte. Eu não decorrer do dia, muita coisa, correndo atrás. Minha filha, eu estou naquela mesma luta, cara. Está pior, sabe? Agora eu estou morando na casa da sua avó. De favor, filha, porque as coisas ficam feia para o pai. E eu trabalho dia e noite, dia e noite, filha. Nossa. Eu queria te visitar, filha. Mas eu nunca consegui. Que bom que você está bem. Esse cara é seu, filha. Esse cara é meu. Eu vi você chegando nele, filha. Que bom que você está bem. Nossa, você é muito interesseiro mesmo, né? Você não tem vergonha na sua casa, na sua cara. O que você fez com a minha sobrinha? Eu acho que eu posso conversar com a minha filha, né? Não, eu... Não, conversar nada, tá? Nem fica perto de mim, tá? Fiz, é interesseiro mesmo, né? É lamentável. Porque é lamentável. Só porque eu tenho dinheiro, eu encontrar você aqui e você continuar da mesma maneira. Eu não tenho dinheiro na sua conversa, não. Filha, é o seguinte, filha. O pai está feliz de te ver. Não, eu não sou sua filha. Você está bem, está de tal. Eu não sou sua filha, sabe por quê? É interesseiro mesmo. Você fez uma escolha. Você fez uma escolha, você me mandou embora. E se não fosse a minha tia, se não fosse ela me acolher, eu já estava indo no meio da rua, tá? Filha, quando você me veio agora, eu cuidei de você. Aparecer na minha vida e falar que você é meu pai. Te dei vestido, calçado, você me tinha muito bom e do melhor dentro de casa. Eu que concava você naquela casa, tá? E como que você fala que você está... Está agora mal, que não sei o quê, agora você precisa de mim. Lembra? Eu falei para você, eu não falei? O filho está aqui. Não, eu não, não. Por causa de mim. Não, por causa de mim. Se você não tem me faltando, por favor, deixa eu me fazer a minha filha. Lembra que eu falei para você a última vez, você vai se arrepender do que você fez? Então, né? Isso, isso, isso vai direção para você, tá bom? Eu te peço perdão, filha. Vamos, filha. Eu te peço perdão. Não. Desculpa se o pai magoou, machucou você. Porque agora, eu tenho carro, agora eu tenho empresa, agora você quer correr atrás de mim, né? Não é nada disso, filha. Eu acredito que queria te encontrar, filha. Você é um interesseiro, tá? Isso mesmo. Porque você fez uma escolha, tá bom? Eu não, foi você. Você separou a nossa família, cara. Você desgraçou a minha vida. Você que fez essa escolha, tá? Na hora que eu mais precisava mesmo, você me acolher, me ajudar, você me abandonou. Você pegou e me deu para minha tia, tá? Me criar. Filha, deixa eu te peço perdão para você. Não, 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 não. Pode ir para lá. Eu sou gata, minha tia. E hoje sou eu também. Agora, ela recuperou de fazer o tratamento, já está andando, já tem tudo. Agora, você está aí, fingindo que está sendo lágrima do olho. É lágrima de cofície. Eu vou na sua cara, hein? Vamos, tia, deixa eu ver. Está aqui sua preservação de lição para você, tá? Pois minha ceia de Jesus. Como você pode ser desprezado? Bem, tia, deixa eu ver. Como que pode desprezar um pai? Passei, criei, cuidei. A recompensa é essa. E aí Tchau.